Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para a nossa videoaula de história. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, as grandes navegações, capítulo 5 no nosso livro didático, que nós vamos nos deter nas duas páginas, nas páginas 94 e na página 95. Assim também como nós iremos resolver e comentar as questões da página 95. Vamos lá. Qual o nosso objetivo da aula, desse capítulo? A gente vai compreender o contexto do mundo moderno, analisando de modo crítico a questão da dominação europeia. Assim também como entender o que foram as grandes navegações e qual foi a sua importância. Vamos lá? Então vamos para a nossa... Vamos lá. Vamos ver agora os nossos slides. Ok, turma? Então vamos lá. Videoaula 1 de história, capítulo 5, as grandes navegações, destacando as páginas 94 e 95 e aplicando e resolvendo as questões A, B e C da página 95. Eu trouxe aí na imagem as caravelas, que as caravelas foi uma das invenções propriamente para essas grandes viagens, as grandes navegações que aconteceram entre o século XV e XVI, que foram uma grande aventura. Vocês podem perguntar o que levar para que esses povos se aventurassem para essas viagens que nesse período eram tão perigosas, mas que tão atrativas, não é? Então aí estamos aí as caravelas. Será que essas caravelas, conosco, o povo brasileiro, tem alguma coisa a ver? Nós sabemos que, claro que sim, porque foi nessas viagens, durante as viagens das grandes navegações, que os portugueses chegaram nas terras que hoje é o Brasil, país no qual moramos. Assim também, como foram nessas viagens, que os povos europeus chegaram na América, esse espaço territorial que é o continente no qual moramos. Então vamos lá, não é? Como diz aí... O que é que era uma frase bem usada na época? Navegar é preciso. É, se aventurar por mares nunca dantes navegados. As grandes navegações, o que foram? As grandes navegações, foi o nome dado, as grandes viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600, entre o século XV e o século XVI. Aqui vocês vão observar aí, um mapa, um mapa do período das grandes navegações, porque esses povos, os navegadores, eles se prepararam, eles tiveram que estudar, se aperfeiçoar, para que se lançarem a essa grande aventura. Porque na época, era como hoje, ir para o espaço, uma grande aventura, tiveram que estudar muito, para que realizassem essas atividades, essas viagens, que também era uma aventura. E não era uma aventura fácil, não foi fácil, era uma aventura também perigosa, que muitos até, vamos dizer assim, muitos morreram. Então, nós vamos ver aí, os objetivos da expansão marítima. O que levou esses povos a realizarem essa aventura? Então, a gente vai ver aí, a busca de novas minas, quer dizer, o objetivo de conquistar o ouro e a prata. Expandir a fé católica, porque Portugal foi o primeiro país a se lançar nessas viagens, foi o pioneiro. E Portugal, os portugueses eram um povo extremamente católico. Então, eles queriam também expandir a fé católica, levar a fé católica aos povos que viessem encontrar. Já que nesse período na Europa, estava surgindo também a religião protestante. O povo estava se convertendo muito para o protestantismo. E isso incomodava as questões dos fiéis da religião católica. Então, eles queriam também expandir cada vez mais o catolicismo. Aumentar os fiéis da religião católica. A busca por especiarias e artigos de luxo e novas terras. As especiarias que vocês observam aí na imagem, que vocês podem dizer, tempero, professora. E esses temperos assim, contribuíram para que essas pessoas realizassem essas viagens tão perigosas? Exatamente. Como não havia século XV, século XVI, ainda não tinha sido inventada a geladeira. E esses temperos, eles serviam para quê? Como a base alimentar do povo era carne, eles serviam para conservar a carne. Por isso que as especiarias foram produtos que nesse período deram tanto lucro. E que foi um também dos motivos para a expansão marítima. Para que fossem realizadas essas viagens das grandes navegações. É tanto que o termo especiarias quer dizer o quê? Produtos caros e especiais que deram tanto lucro na Europa. Nesse período, até o ponto das pessoas se lançarem para as viagens. Aí nós temos aqui, como eu tinha falado, Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Realizar essas viagens. Vocês podem perguntar, por que professora? Por que Portugal vai ser o pioneiro, o primeiro a realizar as viagens marítimas? Vamos ver aqui os motivos. Posição geográfica do país. Portugal tem uma posição geográfica privilegiada. Que como essas viagens foram realizadas pelo mar. Então, a posição geográfica de Portugal favoreceu. Era favorável para realizar essa atividade. Uma burguesia aliada ao rei. Disposta a investir no comércio marítimo. Dinheiro. Porque essas viagens, elas foram financiadas pelos reis e pela burguesia. A burguesia era uma classe social que era formada por comerciantes que tinham dinheiro. Então, eles queriam o que? Novos investimentos. Novas conquistas. Também na garantia de lucro. E o dinheiro investido. O dinheiro que foi usado. Investido na realização dessas viagens. Foi o dinheiro dado pela burguesia. Que era como forma de investimento. De ter lucro. Por isso que muitas pessoas, muitos viajantes, a tripulação. Eles tinham a ideia de fazerem essas viagens e ficarem ricos, enriquecidos. E voltarem para a Europa. Voltarem para Portugal. O seu país rico. Possui uma escola de navegação. Como eu tinha falado. Nesse período aí, houve um desenvolvimento. Um conhecimento. Eles se prepararam. Eles tiveram que estudar. Se aperfeiçoar. E a escola de navegação é a chamada escola de sagres. Que nessa escola de sagres, reuniram vários o que? Estudiosos, como cartógrafos, geógrafos, entre outros estudiosos. Que puderam aperfeiçoar e até criar inventos próprios para as grandes navegações. Que foi o caso do quê? Das caravelas. Que as caravelas eram embarcações mais leves. Propícia aos ventos. Que foi criada propriamente para a realização das grandes navegações. Navegações. Aí nós temos aí algumas tecnologias. Alguns eventos. Que a tecnologia também foi muito desenvolvida nesse período. Aí nós temos o astrolábio. A bússola. Que foi criada pelos chineses. Mas os europeus aperfeiçoaram. E a caravela. Como eu tinha falado. Que foi criada propriamente para a realização das grandes navegações. Das grandes viagens marítimas. Tinham técnica e conhecimento. Bússola. Astrolábio. Mapas. Eles precisavam saber a localização. A cartografia. Quer dizer o quê? A ciência que estuda e realiza. E faz os mapas. Foi muito desenvolvida. E a criação da caravela. Que eu já falei. Então vejam aí. Algumas invenções. Alguns eventos. A tecnologia usada nessas viagens. Aí nós vamos agora para o nosso exercício. As nossas questões. Nós iremos responder aí da página 95. E 5. Aí nós temos aí a imagem. Que eu peço que vocês olhem melhor no livro didático de vocês. Eu trouxe aqui. Mas que vocês se atentem melhor. Observem melhor no livro didático. Aí da página 94 e 95. E nós vamos agora às questões. Peço que vocês respondam também às questões no caderno. Vocês deixem as questões respondidas no caderno. Copiem as perguntas. Deem as respostas. Reforço que vocês podem responder com as palavras de vocês. De acordo com o entendimento de vocês. Desde que esteja dentro do contexto. Certo, turma? Então vamos lá. Letra A. Analise a imagem ao lado. Que informações ela pode nos fornecer sobre o imaginário europeu na época das grandes navegações? Aí vamos lá. Resposta. A imagem indica que o imaginário europeu na época das grandes navegações era permeado por seres fantásticos. Essas visões eram recorrentes porque os oceanos ainda eram desconhecidos e não havia sido totalmente explorado pelos europeus. Aí eu abro um parênteses. Aí eu abro um parênteses e explico aí. Eles muitos, como eles realizaram essas viagens. É, vamos dizer assim, contornando a África, o sul do continente africano. E que também eles vão realizar essas viagens pelo Oceano Atlântico, que era um dos oceanos que até então os europeus não conheciam. Eles precisaram estudar, se aperfeiçoar. Como a gente já viu, criar invenções, criar invenções tecnológicas para que fosse possível realizar essa aventura, essas viagens. E que como era um pensamento voltado muito para o imaginário, eles acreditavam que tinha todo um misticismo em volta do Oceano Atlântico. Eles acreditavam que no Oceano Atlântico, como era um oceano desconhecido até então, existiam o que? Monstros marinhos. Que esses monstros marinhos iriam o que? Engolir as embarcações. Iam ter redimunhinhos que poderiam o que? Afundar as embarcações. Repare que na imagem aparecem aí os monstros marinhos. É tanto que o Oceano Atlântico, até então, por conta desse, todo esse imaginário, era chamado, conhecido como Mar Tenebroso. Por conta que, né, que acreditavam-se que havia muitos monstros marinhos. Foi preciso que se estudasse, que se desenvolvesse o pensamento racional, o pensamento voltado para a ciência, para que pudesse contribuir também na realização das grandes navegações, nessas viagens. Aí nós estamos vendo o mapa. Lembra que foi preciso também se traçar mapas, se desenhar mapas, para saber a localização precisa. Aí nós temos aí, qual é a principal diferença entre o mapa mundo acima, produzido no século XVI, e o mapa mundo produzido na atualidade? Que depois vocês podem fazer também uma comparação. Vocês podem pegar aí o mapa mundo do século XVI, comparar com o mapa mundo atual, que está no nosso livro didático, na página 97. Vocês podem fazer aí a comparação. Qual é a principal diferença entre esses dois mapas? Vocês podem dizer, mas não são os dois mapas mundos, mas existe diferença. Repare que um foi criado no século XVI, por Jerônimo Marini, que criou, Jerônimo Marini, criou esse mapa em 1512. Aí nós temos aí a resposta. A principal diferença se refere à orientação do mapa, pois no século XVI é uma versão invertida, quando comparada à de um mapa atual. A letra C. O que você sabe sobre o mundo moderno? Converse com seus colegas. Aí vocês podem dizer assim, nós estamos em sala de aula, para estar em contato com os colegas. Claro que nós não estamos, né? Nós estamos tendo aula virtual, através de aulas remotas, através de videoaulas. Mas que vocês podem escrever o comentário de vocês no caderno. Vocês podem fazer, responder e deixar o comentário no caderno. Quando, no momento que vocês estiverem junto com os colegas, vocês podem até fazer esse comentário, conversar com os colegas a respeito dessa questão. que a letra C é pessoal, que vem chamar aí o mundo moderno, por quê? Porque no período das grandes navegações, vai marcar também o início da Idade Moderna. A Idade Moderna é um período da história, né? Um período da história que, entre outros acontecimentos, vai ser marcado também no advento das grandes navegações. Que antes, antes estava em qual período? Na Idade Média. Também chamada Idade das Trevas, Idade Média. Aí no advento das grandes navegações, está começando, iniciando o chamado Idade Moderna. Porque até então, na Idade Média, o homem medievam, ele era muito o quê? Místico. Toda a explicação era dada através, toda a explicação para as questões que aconteciam com o homem ou na natureza, era dada através do quê? Explicada através dos mitos, da religião. Com o advento da questão de outros fatos históricos que vão acontecendo, o renascimento, que é um assunto que nós iremos estudar em outras aulas, o homem vai deixando um pouco essa questão de explicar as questões que aconteciam na natureza e com ele mesmo, através de mitos, da religião. E ele vai se voltando mais para a explicação que é racional, usando a razão, a ciência. E que isso contribuiu com o advento também da realização das grandes navegações. Porque lembra que eu disse que eles estudaram, eles usaram muito o quê? Então, a ciência, o pensamento racional, a questão da cartografia, o aperfeiçoamento da bússola, a criação da caravela, a questão do astrolábio. Tudo isso, entre outras questões, para proporcionar que esses homens se aventurassem aos mares. Navegar é preciso, é que estava a frase muito usada nesse período. Então, nossa aula está chegando ao fim, nós vamos ficando por aqui na nossa videoaula. Espero, peço que vocês façam atividade. Reforço que não façam só atividade da disciplina de história, não. Façam atividade de todas as disciplinas, não acumule atividade. Assista as videoaulas, que elas vão contribuir, vão ajudar vocês a produzirem conhecimento. E nós estamos produzindo conhecimento, mesmo de uma forma diferente, mesmo de uma forma virtual. Eu aqui e vocês aí do outro lado da tela, mas nós estamos fazendo, produzindo conhecimento. Certo, turma? Então, fiquem bem, mantenham os cuidados, o uso da máscara, o uso do álcool gel, o isolamento social. E vamos nos cuidar que tudo isso vai passar. E vamos ficar todos bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. E vamos lá.